A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo apenado. E salta os olhos igual ao gemendo calado, assombrado, mal assombrado, é dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo apenado. E salta os olhos igual ao gemendo calado, assombrado, mal assombrado, é dor de nem poder chorar. Homem de homens que nem gerimos amassados, moça de menino calado, massa de negros e quase. Mas a maçã não amassa a mão que amassa, comida, risco de motel e casco, a massa dos homens não amassa. Quando eu lembro da maçã da mandioca, mãe 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 A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo apenado. E salta os olhos igual ao gemendo calado, assombrado, mal assombrado, é dor de nem poder chorar. Homem de homens que nem gerimos amassados. Esse projeto da FECOM, Feira do Empreendedor Comunitário, foi idealizado a partir da necessidade que nós observamos nas comunidades, de criar espaço para divulgação da cultura, para que as pessoas tivessem a oportunidade de mostrar seus talentos, seja no artesanato, seja na samba de roda. E é essa a proposta, integrar a indústria, a construção e a indústria, a região, as prefeituras, as secretarias, a comunidade pesqueira, a sociedade como um todo, né? E a gente construir um recôncavo melhor. E eu estou gostando muito porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu faço artesanato, reciclagem com garrafas. A ideia da FECOM é que ela seja o pontapé inicial da empresa, para que as pessoas a partir de então se organizem, se mobilizem, né? E vejam que essas pessoas têm força própria de fazer esse evento acontecer, caminhando com o poder público e com parcerias. Um motivo de satisfação ver que as pessoas também da minha associação se uniam, os pescadores foram, pegaram o marisco e doaram para a associação. E teve todo o envolvimento das pessoas que estavam interessadas em fazer acontecer a feira. Essa iniciativa é de grande importância para o município e para a região, porque incentiva, dá visibilidade aos empreendedores, através das suas associações, das suas cooperativas, ou como empreendedor individual, eles começam a divulgar seus produtos, a conhecer outros arranjos, empreendedores locais e começar a formar uma rede de empreendedores da região mais fortalecida, que possa estar divulgando para além do Recôncavo Bairro. E nós pensamos na feira como uma oportunidade de integrar essas pessoas, para se conhecerem, conhecerem seus talentos, as oportunidades que um estava tendo para o outro replicar ou melhorar o que estava vendo de bom. E sentimos que o evento foi um sucesso. E essa feira da FECOM, para mim, foi maravilhosamente boa, pois troca de experiência, troca de trabalhos entre pessoas, conhecendo pessoas novas, pessoas diferentes. Hoje foi um dos melhores dias da minha vida, de ter participado de um evento com qualidade, com pessoas maravilhosas, pessoas de outros países, pessoas de outras cidades, de outros municípios. Na verdade, eu gostei muito dessa feira. Primeiro, quando a gente olha para frente e vê as famílias, é só uma família da agricultura familiar. Isso realmente me orgulha muito, de ser produtor e ver as famílias alegres em um evento importante como esse. Então, nós vemos hoje as pessoas participando de uma forma alegre, de uma forma se doando para o evento. Essas pessoas estão acreditando que esse evento realmente pode fazer a diferença na vida delas. Então, essas pessoas têm um talento nato e a gente está apenas valorizando esse talento, fazendo porque elas enxergam que é possível, sim, se desenvolver, é possível você ter um retorno financeiro para a sua atividade de forma digna, como artista, como artesão, como a gente viu aí as máscaras, o artesanato feito a partir das conchas de marisco, que é muito rico aqui nessa região. Esse primeiro evento já foi um sucesso. É visível ver em cada rosto de cada empreendedor a esperança, o brilho nos olhos e, com certeza, deixou o gosto de quero mais, que cada vez mais essas iniciativas se repitam. Eu espero que essa produção, esses diretores que proporcionou essa grande festa, essa grande feira, que tenha sucesso lá na frente e não pare por aí. Eu acredito que isso não vai parar por aí. E viva a feira, muito obrigado. Todo dia eu vim a TV, vai! Esse é o short da alegria! E aí Se eu morasse aqui pertinho, nega, Todo dia eu vim a TV, e trazendo um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Veste teu vestido logo, nega, venha até a lente de chover, veste teu vestido logo, nega.